aaaah não Pode vir Eles to tentando te matar Aham To buzinando aqui Tomo aí cara Eu não sei se tem eles ou é o lag É eles Agora é a minha vez Vai, entra, entra Entra, entra, entra Que tá vindo Ó, tá ali na frente Tá na frente, Ryron Um carro tava voando, mas tá valendo Tá aqui, ó Eu não morro Eu não morro, eu não morro de bazuca Ai, ai, esses caras que não aprendem Opa, atropela aí Ah, não, eu tenho na Fibus Vai matar Ó, eu tenho tiro em qualquer coisa Isso aqui é resistente, mas não dá frente, não dá frente Vai, vai Caraca, olha isso Tá, ó, tem um cara lá Parece que tá despreocupado Da vida, e aí não tem preocupações No JT, então vamos fazer de preocupação no JT Até botou pause Tá de boa Falou com a mamãe Ele colocou no pause E daí viu dois negros Um com recompensa Ah, botou modo passivo Por isso Esse daí é esperto Ó, tem o Jax aqui Ah, ele se capolindo Ah, ele tá em cima, ele tá em cima Eu não vi Ele pulou Caramba, ele tá tentando matar, sério? Então toma Morreu Ele não morreu? Acho bom que morrido Não Ai, não Não, 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 não Agora Não, agora Não, não, agora Pode funcionar Pega a arma, pega a arma Pijar que você vai querer bater na gente Caramba, você tá... Coitado Coitado Ô, 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 ô Iron Prepara o LCPD Vai, vai, vai LCPD LCPD Isso foi maldade Isso foi muita maldade Ele já tá procurando a arma ainda Uau What? É, as hélices são afiadas Tu sabia? Não É, não, é Puto Caralho Ele tá tomando muito dinheiro What? Mas ele me atropelou Olha onde é que tu foi pousar Ah O que que você fez? Eu achei que as hélices estavam parando Logo eu não ia receber dano Passando atrás Olha, ó O cara, ó O cara, ó O cara, ó O cara Errou Vai, 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 vai Foca nele Vira Vira ele Ele demora pra virar Ai, já bati Au Eita, tá errando aí Ele tá ali nos trens dos filhos Outra aí Meu Deus Meu Deus do céu Os filhos, Ryron Aí, ele virou É agora É agora, Ryron É agora o Luka Boa Do nada ele morreu Não teve explosão aqui Não teve nenhuma explosão Foi ridículo Ele só caiu e morreu Tipo Sério? Vai, Ryron Tá lá atrás Olha onde ele foi O cara não sabe pilotar Uou Falei o que? Quase cair Ai, não Cara, a gente pousou Ah, por isso Olha lá, o cara Ele botou o modo passivo Vem pra essa minha Não, não botou o modo passivo Ô, ele botou Vai, vai, vai Agora Ele errou a curva Não, não, não Tá parando de funcionar What? Teoricamente Se você acertou o prédio aqui Eu teria morrido Né Ó, tem um cara ali, ó Tu viu? Tem um vermelhinho ali no mapa, ó Viu? Viu? Vai, vai, vai É só matar o vermelhinho Ali, ali, ali É agora É agora É agora a gente cai Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Aham Sim A gente vem crescendo o prédio ainda Não Corre, vai explodir Vai explodir Não Eu fui atrapalado por ele Mostrei probleminhas na cabecinha Tu matou um cara como? Ele nem What? Eu te acerto a martelada E tu matou um cara? Vamos fazer o teste de futebol de novo Oh Ó, ele arregou Ele arregou Ele tá descendo Tá descendo Ah, cara Eu vou jogar granadas lá pra Pra ver se ele acorda Tem que jogar granadas no lugar certo também, né? Caraca Não é que ele tá? Opa, peguei, hein? Chuva de granada S2 Vai que dá pra desligar Vai, vai Só pra acertar, né? Ah, vai Olha, ele tá saindo Fumaça, ele tá saindo Para de ficar em barco Vai, vai, vai Aí Tá do outro lado Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Aqui, pra ele não acertar missa É agora É agora, é agora, Haru Não tem algo Não tem algo Não tem algo Agora tem Agora tem Foi? Não, não Ele tá sem fumaça Não pegou nada Nada Ele tá sem fumaça Ele tá sem fumaça Ele tá sem fumaça Não, não, não Não, não Não se preocupe Ele já vai explodir Já vai explodir Ele tá sem fumaça Tai Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri